Então chegamos à 8ª edição do Galápagos Spoiler Fest, que vai acontecer aqui em São Paulo, na Associação Paulista de Supermercados. Vamos dar um giro para vocês acompanharem com a gente como que está o evento, quais são os jogos disponíveis, que é o que todo mundo quer saber, e como que está montado para receber todo mundo. Vamos entrando então galera, aqui no Galápagos Spoiler Fest, e olha, vou falar para vocês galera, o novo local aqui do evento é grande. Só a parte de recepção aqui, você já vê que é bem maior, vamos ver como é que vai estar lá dentro. Na Spoiler Fest passada a gente chegou atrasado, dessa vez chegamos cedo demais, estamos quase abrindo o evento com o pessoal da Galápagos aqui, mas olha, bem bacana, já dá para ver a loja ali, Game Genic, aqui é um espaço de credenciamento, é onde a gente vai pegar as credenciais e tal. Bom, vamos ver como é que é aqui o esquema, ali onde vai acontecer as jogatinas. Olha o que achamos aqui, como é que você está meu querido, galã do board game brasileiro. Fala comigo, vai vir coisa boa aí ou não? Opa! Quem que vai superar o Wonderland de ninguém? Difícil meu amigo, difícil. Aí galera, olha isso aqui, isso aqui eu achei genial meu amigo, nunca vi isso na minha vida, olha aqui. O meu fã de Star Wars interior ficou louco com esse R2-V2 aqui. E ele fala, fala aí, fala aí para a câmera galera, fala aí. Acho que ele está meio com vergonha, nunca apareceu no bookboard games pela vez, então sabe como é que é? Aqui a gente tem todo o espaço de espera na recepção, os criadores de conteúdo já estão chegando. E o público também, o Atlético com o Jolas também. A gente vai seguir nessa linha até chegar na recepção, para a gente conseguir os queridíssimos traxás. Vamos ver então o que que vem no kit credencial aí, Matheusão, mostra para nós aí o que que vem nesses spoilers. Primeiro, a gente vai começar com uma pulseirinha. Pulseirinha? Com a vida do vídeo, ó, toma lá. Pelo menos alguma coisa na sua vida né irmão, alguma coisa. Crachazinho bem bonitinho. Crachazinho ok, mas eu quero ver essa sacola aí meu. Quero ver essa sacola aí. Calma, calma, tem um processo. Tem um processo, tem um processo. Top 3 jogos que eu joguei, vamos preencher isso durante o evento. E agora sacolinha, né? Vamos ver. Bonitinha para a gente guardar os nossos jogos aí posteriormente. E vamos lá, unboxing, hein? Unboxing, Doutão. Uma aguinha minerada. Opa, precisa né? Não pode faltar. Essa surpresinha aqui da Game Gen. Surpresinha da Game Gen que abre para nós, vamos ver. Vamos lá, vamos abrir. Estava tentando abrir que eu estava com medo de quebrar. Olha o que tem lá dentro meus amigos. Primeiro, esse aqui vai ser um ótimo insert para guardar. Com certeza. Né cara, do Star Wars é bonito, gente. Pinzinho, pô. Pinzinho a gente não recusa, hein? Bonito demais. Aí mais um para a coleção. Bonitão, aqui Anjo, vamos botar aqui. Mais um. Doutoradinho. Doutoradinho. Vamos lá. Caralho. Gruguzinho. Gruguzinho do papai? Ah, não acredito. Caralho, guardo boy. Que coisa linda. Exclusivo do evento, hein galera. Pô, lindo demais. Vamos lá. E a caixinha para a gente guardar. Você que ama um TCG, não acabou ainda não. Acabou não? Dá o close, aumenta a câmera aí, aumenta a área de filmagem, porque olha esse playmatch. Isso aqui tá lindo, galera. Olha esse playmatch. Pera aí. Você tá louco, mano. Tá lindo demais. O que é isso, Doutor? Porra. O que é isso? Agora sem mais enrolação, hein Matheus? Vamos para cima. Eu falei um recorde, né? A gente no último Spoiler Fest chegou a 300 pessoas aqui e hoje casa cheia, casa bonita assim, com um pouquinho mais de 400 pessoas. É muito legal pra gente ver isso acontecer. Vocês vão ter mais de 50 mesas lá embaixo pra jogar e a gente tentou trazer a maior variedade possível, inclusive quem acompanhou a gente estava na Gencom há duas semanas atrás e até trouxemos algumas novidades na mala ali pra poder dar tempo de estar aqui com vocês, não seria só talvez no fim do ano. E são mais 70 anúncios, né? Então tem muita coisa aqui. 10 desses carinhas vão estar aqui no palco pra gente conversar um pouco mais, né? Falar um pouco mais deles. Mas não são os 10 melhores, não são os 10 mais importantes, são 10 seleções que a gente fez porque entre o restante tem muita coisa boa, muita surpresa boa que eu tenho certeza que vocês vão pirar, talvez até mais, que é o voo do palco. Então, a gente conhece um celular e pra quem conhece um contínuo sem o ar. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Durante o dia Para isso eles tem a ajuda dos videntes E dos outros papéis durante o jogo Ei, ma que porra Nós temos um jogo party game Que pode ser um drink game também A ideia dele é basicamente Nós temos que virar uma carta 100% da mesa Nesse momento os jogadores devem Obedecer ao comando dado Por exemplo, cite 3 boas razões Para ir embora de uma festa mais cedo Nesse momento o outro jogador tem que responder isso Em no máximo 8 segundos Se não, ma que porra Ele perdeu o encontro E olha galera, tem cartas que modificam essa jogatina Que eu achei muito legal Uma ótima pedida para a galera E temos também o Batalha de Deuses Um jogo que ainda está em desenvolvimento Mas já foi anunciado pela Galápagos Em que basicamente você assume Uma das grandes mitologias Das religiões, na verdade Existentes, num jogo de take death Com muita zoeira E seu objetivo é converter a maior parte Dos fiéis possíveis para a sua religião Então chegamos aqui galera No espaço board game Ali era o espaço jogo rápido Agora a galera que quer um jogo mais fêmea Um jogo mais pesado Vem para o espaço board game Mas antes de entrar no espaço Vamos dar uma olhada aqui O que tem em exposição aqui Começando por essa belezinha aqui Quem gosta de Skyrim, Tether, Scrolls, Board Game Olha, parece que está muito bem produzido Muito interessante Olha a quantidade de dados galera Que tem nisso aqui Isso aqui é animal galera Muito bonito a arte Muito bacana E aqui nós temos a grande novidade A parceria da Galápagos Das Modelo com a Lego Que vai trazer jogos de chabuleiro da Lego Olha que interessante galera Pô, é incrível isso aqui Isso aqui tem um potencial gigante Colocando pecinha ali Pô, estou curioso para ver Como é que vai ser Essa parceria entre a Lego E a Asmodel Para a Chobus de chabuleiro Então aqui nós temos vários jogos Várias mesas São mais de 50 mesas Aqui no espaço board game Além do espaço board game Ali no fundo ali ó Você tem uns TCGs Que a galera pode jogar também Mas vamos mostrar um pouco aí Dos grandes lançamentos Que saíram Para vocês conhecerem um pouco Temos aqui o Mandaloriano Mandalorian Adventures Esse jogo Os jogadores Vão se aventurando ali Recriando A primeira temporada De Mandalorian E galera Um jogo muito divertido Estilo campanha Bem inovador Bem inovador Que vale a pena conhecer Temos aqui também Superstore Um jogo de Rodrigo Rego Um jogo nacional Que foi anunciado Na Spoiler Fest Aparentemente um jogo De construção de cidade Não joguei Mas me parece muito interessante Temos aqui também galera Thunder Road Vendetta Um jogo de vendetta Um jogo de corrida Treta Pô Muito legal Vou mostrar de perto Os componentes aqui Para vocês Mas olha esses carrinhos Aqui galera Meu Deus Meu Minha criança anterior Vendo esses carrinhos aqui Tá doido Um jogo de corrida Que você já jogou Na sua vida Até porque não tem nada a ver Com corrida Tem mais a ver com Acabar com um amiguinho Uma metralhadora Tá legal Não tem coisa melhor que isso né Então só para vocês terem uma olhada Na produção muito bacana do jogo E Nossa Em breve espero jogar isso aqui Trazer mais para vocês Nós temos aqui também O Sky Team galera Esse jogo ganhou Spill the Jars esse ano E ele é um jogo cooperativo Para dois jogadores Os jogadores ali Controlam o avião E tem que Através das adversidades Pousar ele Na melhor forma possível Muito bonitinho Amo jogos para dois jogadores Principalmente jogos Cooperativos E aqui temos duas mesas também galera De Acquire Um jogo assim Que a galera A primeira coisa que você pensa É que ele parece com um banco imobiliário Mas na verdade a galera fala que não Que é muito melhor E muito diferente Um clássico Que tá numa versão nova agora Você vê ali Que tem umas miniaturas 3D e tal Eu tô bem curioso Para ver como funciona E falando em clássicos repaginados Nós temos aqui também O Yokohama galera Esse jogo promete Galera que gosta de Eurogames Precisa conhecer esse jogo aqui A arte tá muito bonita Foi totalmente repaginado Vale a pena dar uma olhada Agora Quem é fã de Averdale Tem que conhecer For Shore Inclusive isso aqui É edição de colecionador Para quem gosta de Averdale Uma nova versão Um local diferente Um mapa diferente Parece ser muito divertido galera E essa edição tá bem plena A produção é muito bonita Vale a pena hein Olha mais Aqui também temos The Fox Experiment Um jogo da Panda Sauros Muito bacana também E assim É uma produção melhor que a outra galera Não tem jeito Olha esses dados aqui Um jogo bem temático Bem interessante Se eu não me engano É da Elizabeth Hargrave Ela mesma Que fez Mariposas Um spam Que tá vindo aí também Pela Galápagos Agora Esse aqui eu acho que ninguém Tava esperando Andromedas Edge Yeah Opa Tô com uma pessoa conhecida aqui E aí Bruno Já fala Já dá as primeiras impressões Pra nós Cara Esse jogo é muito bom 4X excelente Ainda bem que a Galápagos Vai trazer ele Se falou Tá falado né Olha como que o jogo É bonitão na mesa galera Muito bacana Esse aqui eu não conheço Mas tô curioso Olha o tamanho Desse aqui galera Agora muita gente Tava esperando Ele aqui ó Clank Catapults É uma nova versão do Clank Aparentemente Eu não conheço o jogo Mas aparentemente O mapa vai criando O mapa não é pronto Eu vou do lado ali Que deixa o jogo Tudo mais divertido Mas com a mesma Emoção de sempre Mesma emoção de sempre Conseguir ali Fazer o loot Fazendo menos barulho possível Agora galera Esse jogo aqui É o que eu tô mais curioso No momento Pra conhecer ele Que é o Kelp Por isso eu tô curioso Porque Eu nunca tinha ouvido falar dele Mas depois da entrevista Com o Lucas Na Galápagos Estou muito curioso Pra ver como ele funciona Aparentemente É um jogo que fez muito sucesso No financiamento coletivo Uma produção muito bonita E que promete ser bem divertido Espero jogar Pra trazer a opinião de vocês Temos aqui também O Apiari Mais um jogo Da Stonemaier Games Onde a gente Vai Somos abelhas Na verdade eu não sei Se somos abelhas Não joguei também Mas é um jogo Com produção bem bonita E Stonemaier Sempre mandando bem Tá fazendo muito sucesso Então fora desse jogo Até achei que vinha antes Mas tá chegando aí Temos aqui também Galera Daybreak Um jogo também Que ganhou prêmio De melhor jogo Tá Desse ano Na categoria Expert E Um jogo assim Com um tema muito interessante De reduzir a emissão de gases Muito bacana Do criador de Pandemic E um tabuleiro muito bonito Muito clean Como vocês podem ver aqui E também temos Fora Shuffle Esse aqui Muita gente tava esperando Tá fazendo um sucesso Queridinho de muita gente Um jogo que você usa cartas De várias maneiras ali Pra formar A sua mão E gerenciar ela bem Temática de natureza Bichinhos, animais Do jeito que a gente gosta Agora meus amigos Se você quer treta Vocês tem que conhecer Esse jogo aqui Survive The Island Nova versão do Survive Agora com novas criaturas Além do Da ser peixe Tubarão Você tem agora o caju também Né E o objetivo é o seguinte Fugir com seus exploradores Da ilha Antes que ela Afunde em águas Mas pra isso Você pode roubar Teu amiguinho no barco Pode fazer aquela loucura Pra você sacanear os outros Em vez que conseguir Resgatar mais exploradores Temos ali também Coffee Rush O jogo que você Gerencia uma cafeteria ali E cara Eu tô apaixonado Na produção desse jogo Olha essas xicrazinhas Você pega ali Os ingredientes E vai atendendo Os pedidos Dos seus clientes ali Parece muito legal Além disso Aqui você encontra O espaço TCG Onde a galera se aventura Ali Nós temos o Outerage Além do Outerage Galera Nós temos também O Star Wars Unlimited A galera pode duelar Pode dar uma brincada Aqui Num espaço TCG E como sempre Na Spoiler Fest Tirou foto Ganhou o jogo Então Tirou o seu top 3 Ali Ganha o Story Clubes Harry Potter Então mais um brindezinho Que a galera pode estar Ganhando Aí é claro Não podia faltar As parceiras desse evento Que é a Hocus Pocus A Huffles e o Outback Aqui você pega uma fila Pega essa fila aqui Pra ganhar brinde A galera já tá com fome Já Já vem aqui Já pega ali um Huffles Outback Agora Se você já quer sair Com um spoiler Diretamente Da loja oficial Da Galápagos É bem simples Você pode chegar aqui Uma coisa que a galera Pediu bastante Que era ter a loja Da Galápagos Aqui no evento Inclusive você pode ter ali O Mandalorian de vento Você já pode Resgatar o Mandalorian Tem também O Azul Mini Pavilhão de Verão Agora tamo aqui Galera Numa partida De lobisomem E vamos ver Como é que vai rolar Isso aqui Olha lá Os lobisomem tão matando Ali Os lobisomem tão matando Mataram Mataram A vidente Vai abrir o olho Agora Beleza Cadê a bruxa? Cadê a bruxa? Você pode A pessoa que vai morrer A bruxa A bruxa pode matar Uma pessoa aqui Ou pode salvar Não que salva Você quer matar A outra pessoa Você só pode usar Isso uma vez E assim Vamos lá Então a bruxa Tem que se decidir Ou salva Ou mata mais alguém Paulo é o grande Narrador Do barraco Aqui no canal Vai morrer Vai matar Vai matar Vai matar Matou ali Passou o rolo Passou o rolo Passou o rolo Essa noite vai ser turbulenta Várias pessoas vão Vão de bala Só acorda Acordou morrendo Sim Tem gente que não levantou Da câmera não Tem gente que não acordou Quem que botou Agora morrer Parece que o Jean morreu E o Matisse O Jean foi o Matisse Babado Eu fui o primeiro Eu fui a primeira vítima Sacanagem E é isso aí galera Acabando mais uma Galápagos Spoiler Fecho Vocês viram que dessa vez O nosso blog Foi diferente do Matheus Fiz algo mais natural Menos edição Pra conseguir entregar o vídeo O mais rápido possível Pra vocês Porque eu sei que a galera Fica muito Muito curiosa Indo direto ao ponto O que vocês querem ver A gente já foi Lá no comecinho E aí Matheus Tem alguma coisa pra falar ou não? Cara Só agradecer a oportunidade De estar aqui com você Meu irmão De conhecer esses jogos Esses lançamentos Muito bom Muito bom Depois de nove horas Jogatinha Você tá se declarando É isso aí cara Acho que eu tô Meio cansado Um pouco sentimental E os jogos Estão muito bons Via de regra Mas é verdade galera Aqui tem oportunidade De jogar tanto Que até você fica Cansado Tanto de jogar Então assim É oportunidade de jogar lançamentos Também estão muito bacanas Ótimos lançamentos Esse ano Estamos curiosos Para saber aí O que vocês gostaram mais Comenta aí embaixo Deixe um like Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau